Muito bem, bem-vindos. Obrigada por tomarem seu tempo para chegar a essa sessão. Nós vamos ter uma equipe de muita experiência que vão nos conversar da inovação para a imunização, solarização, prevenção de congelamento e o ciclo de vida. Além da prevenção do congelamento, esses campos têm estado no mercado durante muito tempo. As avaliações do ciclo de vida e a solidarização. A gente tem experimentado muito nessas áreas, então é interessante ver onde a gente está e a rota. Bom, vamos apresentar o painel ao senhor... E o Nadir Edwin Nag vai falar da experiência do Cameroon com a implementação. Temos o senhor Sandeep, quem vai falar das caixas de prevenção de congelamento e logo... Desculpem, Steve será o primeiro e ele vai falar da mudança do clima durante o programa de imunização. Sem mais, então, Steven, você poderia nos acompanhar? Steven, você vai ter 12 minutos sem um relógio na sua frente para poder dar seguimento ao horário. Acho que eu vou começar com a avaliação do ciclo de vida e logo no final vou falar da solarização. Eu sei, eu tenho muito conteúdo para o tempo que foi dado, então vamos falar bem rápido nessa primeira parte. A avaliação do ciclo de vida talvez seja alguma questão nova para vocês. E o ponto aqui é ver se os sistemas de engenharia e sistemas industriais que se focam naturalmente em produtos e na fábrica, no ciclo de vida... Mas responde a perguntas mais complexas de como criar produtos de forma um pouco mais ecológica e se eu como consumidor tenho que usar bolsas de papel, de plástico, isso serve também para desenvolver o capital. Tem muitos elementos que têm um impacto ambiental e tudo vai sendo acumulado e cria um modelo que avalia o ciclo de vida por completo e responde perguntas que parecem simples, mas na verdade elas são um pouco complicadas. Muitas pessoas têm me perguntado se isso vai comprometer a nossa saúde, se a gente consegue imunizar as pessoas durante esse processo, mas são considerações ambientais como o impacto da pegada de carbono, por exemplo. Temos lugares onde se compromete o design do produto, as especificações, coisas que possam aumentar ou fazer a redução das nossas emissões. Isso a gente quer fazer sem comprometer a saúde. Isso daqui é uma análise da Unicef sobre as emissões de carbono pelo programa de imunização. No total, tem feito um grande trabalho com esse programa de saber de onde vem as emissões, onde estão sendo focadas. Estamos falando da toxicidade e estamos falando de um nível um pouco mais localizado. Isso daqui são emissões de carbono, vocês podem ver as porcentagens baseadas no modelo que seguiram. Não foi para o ciclo de vida inteiro, mas foi uma estimativa das emissões de carbono que são dadas com os programas de imunização. Eu posso dizer que cada elemento, por separado, é muito simples porque estamos vendo um maior sistema. Podem questionar os números, mas tem um certo endereço. Então, tem grandes emissões que podem ser faladas com fator de 2, mas é um número muito significativo. Bom, agora vamos falar como que a gente usa isso nos nossos sistemas. A ideia que os fabricantes locais são bons de forma ecológica, eu sei que existem fabricantes que são e eu sei que tem outros que não tanto. Não vamos entrar nesse tema, nesse momento, mas o que fazem os fabricantes locais de forma ecológica é que eles não estão transportando seus produtos a longas distâncias, por exemplo, as seringas, que é com o que a gente inicia. E eu sei que é onde se foca as pessoas da cadeia de frio. O análise que foi feito com as seringas teve uma grande porcentagem das emissões totais durante o programa de imunização. Mas onde a gente poderia melhorar? Quais são essas atividades que a gente precisa fazer? Devemos mudar o design das seringas? Mudar o estilo de transporte? A gente começou com um modelo simples. Eu não chamaria isso de uma avaliação do ciclo de vida. Foi alguma coisa parecida ao que fez a Unicef. E se a gente faz um monitoramento do que fazem os fabricantes locais e só 1,62% do total das emissões foram pelo transporte internacional. Esse daqui é uma porcentagem baixa. Então, o que poderiam fazer os fabricantes locais para beneficiar na questão das emissões? Não vamos entrar em detalhe, mas esses números aqui que vocês dão dão as emissões, não somente os gases de efeito estufa. A Unicef seguiu essa análise para o fator de emissões. Esse daqui é um... Esse daqui, esses números de plástico é muito simples, mas por trás desses fatores de emissão existe uma avaliação do ciclo de vida, que é um grande modelo por trás de todos esses números. Esse daqui é um modelo de abrangência que a gente tinha da avaliação do transporte. Quando tem um fabricante local, precisa chegar a seringa do ponto A ao ponto B, vamos supor, em África. Mas se você consegue a Maria Prima em China, mas você faz a fabricação, você faz em África, então você precisava ter continuado com esse processo na China, talvez. Mas devido ao tipo de compra, então vocês precisam saber bem de onde vêm os produtos. Então, aqui, a análise da Unicef, o nosso análise em vermelho, considerando aqui que as emissões são criadas de diferentes fontes, criação de energia, matéria-prima, tudo isso precisa de transporte. Não vamos entrar em todos os detalhes, mas essas daqui são as variáveis dos diferentes casos dos fabricantes africanos. E nesse slide, eu gostaria que vocês vejam essa pequena infografia, onde existe um transporte de barco, logo de trem, tem baixas emissões, mas logo tem um fator de 10, nos envios por transporte terrestre de caminhões. Então, se faz muito disso e para não perder esse fator ecológico, e perdem esse fator ecológico e se fazem envios por avião também, e se você faz por avião, você piora, então, o fator. Mas também possa ser que as seringas, você precisava mais rápido, porque você já tinha as vacinas, mas isso piora as emissões das quais a gente está falando. Esse análise de transporte deu alguns resultados que a gente precisa considerar de onde vieram as matérias-primas, onde é feita a produção, qual a distância que leva o transporte. e a gente está trabalhando em algumas avaliações do ciclo de vida completo com alguns produtos. Bom, isso foi muito rápido, vou falar, poderia falar com vocês um pouco mais do ciclo de vida? Acho que existe muita energia que deve ser considerada no ciclo de vida, compras. Agora vamos falar da parte solar nos últimos minutos. Acho que não muitos de nós precisamos falar da necessidade da eletricidade no centro de saúde. Aqui estamos com uma estadística da baixa cobertura de eletricidade no continente africano e em outros lugares. E é muito significativo quando a gente fala dos níveis baixos no centro de saúde, onde a maior parte do trabalho é na área de maternidade. Uma questão que a gente tem trabalhado muito, incluído os fabricantes, são os controles de energia com sistemas onde você analisa a cadeia de frio. Esses sistemas são muito bons, eles não recebem a eletricidade das torres de eletricidade. às vezes a equipe precisa carregar o equipamento ou não tem forma de como se comunicar e isso funciona de forma efetiva quando não existe eletricidade e logo podem colocar uma neveira ou uma geladeira com painel solar. Mas não necessariamente dão os resultados que a gente gostaria de ter. talvez precise um painel solar a mais porque tem uma geladeira e se entrar em muitos detalhes a área amarela é a quantidade de energia que precisa uma geladeira e o campo azul é a eletricidade que usaria a mesma geladeira se não fosse ecológica. e as baterias normalmente são um programa mas a colheita de energia de forma segura dá a energia para ter certeza que as vacinas vão estar protegidas. normalmente vem com um porto de pendrive e tem também pode ser conectado vem com conexão você pode fazer muitas coisas com ela é uma forma de usar essa eletricidade que não que está ajudando o trabalhador de saúde coisas pessoais por exemplo e no último minuto então uma questão que muito de nós temos conversado era para usar nos centros de saúde a gente poderia se focar desde a perspectiva da igualdade na solarização temos centros com zero eletricidade que não estão recebendo o melhor apoio e precisam dessa eletricidade para poder trabalhar de forma efetiva e não é tão bom usar as luzes do celular para trabalhar certo então isso daqui tem ajudado não necessariamente a gente se foca nos paines solares nós queremos trazer eletricidade a todos os centros de saúde e vendo os benefícios disso desses paines solares muito bem no tempo correto temos quatro minutos para perguntas temos perguntas para o Steven bom eu gostaria de agradecer por todo o que você está fazendo para proteger o meio ambiente o que a gente poderia fazer agora com o catálogo PQS para ajudar as pessoas a usar os produtos que são ecológicos ou um pouco mais ecológicos o senhor quer responder ou quer que eu responda não não é para você bom creio que em termos de emissão de carbono não tem muito que a gente possa fazer devemos ter maior análise de dados da complexidade desses sistemas eu sei que a gente tem trabalhado muito nisso com o uso da eletricidade e os produtos dos catálogos mas existem países que usam maior quantidade de eletricidade que outros e eu não sei o que poderíamos usar mais de forma ecológica Steven vai estar trabalhando no próximo ano com especialistas ambientais que possam ver essas especificações e passar algumas propostas do que a gente poderia fazer em curto e longo prazo obrigado bom boa tarde eu sou Emília Gostaria de saber sua opinião ou comentários de quantos centros de saúde estão usando esse tipo de sistema existem centros de saúde que estão colheitando energia seria interessante saber os números eu não tenho os dados eu sei que a gente tem acordos com a Unicef e temos alguns dados de compra e poderíamos fazer uma referência cruzada para ver quais são os que estão colheitando a energia mas a gente precisa existem ministérios que estão comprando essas geladeiras para os centros de saúde com baixa cobertura de eletricidade e isso é bom porque chegam ao centro de saúde e veem que tem um pendrive de repente e eles não sabem o que é e aí eles podem conectar o celular para carregar então é bom fazer o reconhecimento porque se os ministérios não dão a conhecer isso não vão dar o melhor uso e os trabalhadores de saúde não vão saber como usar esses produtos alguma outra pergunta para o Steven ok uma salva de palmas para o Steve obrigado Steven agora vamos atender a a avaliação da experiência em Camerun com o senhor Nadidi com os embarques de água fresca é um prazer apresentar o resultado da experiência de Camerun com a implementação de pacote de água fresca e obrigado por estar nesta sessão quero falar dos antecedentes acredito que durante 2015 ou dois meses antes da introdução da vacina de polio injetável em Camerun desafortunadamente teve um incidente teve um incidente que destruiu mais de 500 mil vacinas e Gabi pediu um reembolso ao país assim que este incidente nos motivou fazer um estudo de temperatura muitos países têm feito esses estudos e isso envolve o monitoramento das temperaturas em movimento quando as vacinas se transportam de centro de distribuição a uma instalação central e logo a nível nacional assim que este estudo tem o monitoramento das temperaturas em movimento em diferentes rotas e o ao redor de 60% das cargas de vacinas foram expostas a temperaturas entre 2 e 8 graus e ao redor de 83% ainda mais uma maior temperatura e isso estraga as vacinas com o governo de Camerão podemos revisar essas políticas para o transporte de vacinas e um se baseia em adotar a estratégia de empacar essas essas águas freias se você recomendou que é muito importante mais de 70% das vacinas que usa o país são sensíveis ao congelamento de vacina como IPV e PCV e etc se está exposta a temperaturas menos 0.5 podem estragar essa vacina o governo atualizou seus estándares e isso incluiu um conceito de uso de embalagem de água fresca para transportar essas vacinas a nível regional nacional e subnacional quando falou essa implementação dessa bolita tivemos dois focos primeiros pressionados EPI e logo fizemos monitoramento da temperatura das vacinas numa embalagem fria que foram preparados utilizando embalagem de água fresca em vez de embalagem de gelo e um dos dispositivos fabricados foi por parcil e temos resultados e temos as distribuições de diferentes pessoas que responderam em diferentes níveis tínhamos ao redor de dez perguntas vendo vários aspectos esta noite que essa política existe e saber qual o procedimento e conhecer os princípios desses embalagens de gelo concesse o princípio de transporte conhece como é a transição de embalagem de gelo a embalagem de água tinha um questionário que tinha dez perguntas que considerava ter certo nível de conhecimento e o que fizemos durante esta avaliação ao pessoal a maioria deles quase 70% não conhecia essa política nem tampouco conhecia os diferentes focos de aplicar essa política como preparar essas embalagens de água fresca e etc isso somente para mostrar uma lista dessas leituras e dessas rotas essencialmente haviam duas rotas quando conseguimos esse dispositivo para obter esses dados foram os resultados que encontramos isso eram viagens de aproximadamente 5 horas e aqui podem ver a exposição em este quadro o envio não se manteve dentro de 2 a 8 graus nesse período de tempo 35% desses envios foram exportos a temperaturas maiores a 8 graus e somente um envio experimentou temperaturas de congelamento aqui podem ver quando o dispositivo foi colocado com uma caixa de água fresca e teve uma queda na temperatura a menos 1 e manteve a temperatura isso indica que os as embalagens de água fresca não davam bem acondicionado em base aos resultados podemos dizer de que essas embalagens de água fresca são importantes e recomendados em Cameroun para a gestão de temperaturas durante o transporte de água e apesar da introdução dessa política 3 anos antes do estudo os esforços não se viram de nada devido a falta de conhecimento por parte dos trabalhadores isso mostra uma abertura na cadeia de fornecimento particularmente em temperaturas novamente propomos uma série de intervenções ao redor de 5 primeiro para falar da política dos trabalhadores e logo como implementar a política desses embalagens uma capacitação prática para um treinamento básico para ter estándar da explicação do procedimento operativo estándar para a implementação da política e logo uma gestão de desempenho e sustentabilidade esse é o fim da minha apresentação eu agradeço pela sua atenção obrigado alguma pergunta quem mais alguém deste lado Mike por este lado microfone por favor muito obrigado tenho algumas perguntas a primeira só utiliza embalagem de água fresca ou faz uma combinação de embalagem de água fresca e embalagem de gelo no seu sistema já pode repetir por favor ok sei que tem perguntas simples que eu posso responder e mais complicadas eu vou passar ao meu chefe que está aqui a política redatada aparece em 2019 disse que a ideia é emigrar de embalagem de gelo a embalagem de água fresca mas não temos uma visibilidade clara de quantas instalações tem implementado a política os dados que eu acabo de apresentar aqui se baseia em uma seleção de instalações que nós sabíamos que estavam implementando essa política ou que aparentemente estava implementando essa política e isso se deve a despegar essa equipe de cadeia fria e agradecendo a Gabi e a plataforma de optimização assim que por agora não posso dizer quantas instalações tem implementado essa política nem quantas atualmente seguem essa prática de utilizar as embalagens de gelo e é importante dizer isso porque em um ponto nós estávamos muito interessados em proteger as vacinas e que as instalações implementassem as embalagens de água fresca mas desafortunadamente tivemos a pandemia do COVID e havia uma necessidade para equipamentos ultra frio isso afeitou os comportamentos das instalações e dificultou bastante poder controlar esses comportamentos porque utilizar essas embalagens de água fria podem ter uma autonomia porque já não tem tema do gelo você considerou quando tem altas temperaturas e aí perde a autonomia dessas caixas porque imagina se uma caixa com 100 horas de autonomia com gelo pode ter 30 a 40 horas quando somente tem água isso não tem sido um problema na verdade não observamos esse problema porque para nós a maioria dessas instalações estão localizadas como podem ver há 5 horas no ponto de colheita assim 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 que para eles simplesmente vai ser 5 horas na maioria dessas caixas que nós utilizamos tem a capacidade de manter essa temperatura com simplesmente embalagens de água fria assim que na verdade não observamos muitas variações por isso que encontramos o carregamento que 5% dessa experiência dessa carga ajuda na verdade que isso está vinculado à reparação das condições dos pacotes de gelo onde você produz esses pacotes essas embalagens de água fria tem refrigerador específico ou congeladores nós vemos a nível de distrito e a razão principal na qual temos a nível de distrito os refrigeradores porque ajuda com a produção dos embalagens de gelo assim quanto temos e as instalações a coletar as vacinas e temos que mover dentro dos distritos eles recebem essas embalagens dos refrigeradores que estão a nível de distrito e depois se transforma e utiliza esses pacotes de água fria para poder colocar nessas caixas foi uma decisão de estratégia simplesmente que foi estabelecida e aprovada por Gavi porque nos ajuda a segurar pelo menos onde tem eletricidade podemos assegurar que tenha refrigeradores e que tenham o equipamento necessário para aqueles que não tem eletricidade então nós buscamos a alternativa de que refrigerador podem utilizar para poder que possa ter comportamentos corretos portanto essa foi a medida que tomamos para eliminar essa possibilidade de não ter essa temperatura necessária mas quando vocês produzem água fria nesse refrigerador tem problema com o condicionamento eles utilizam muito cedo muito rápido então não funciona sim por isso que nós desenvolvemos um procedimento operativo estándar para esse propósito para poder nos assegurar como podemos dar esse seguimento muito obrigado alguma pergunta adicional tem uma pergunta aqui muito obrigado pela apresentação eu acredito que mostra destaque na primeira vez que tenho visto esse tipo de estudo com embalagem de água queria entender um pouco mais como vocês medem esse conhecimento porque quando dizem se tem conhecimento suficiente ou que estão informados com o suficiente é muito difícil entender a medida se pudesse me explicar um pouco mais porque as pessoas sentem se vai estar completamente satisfeita 53% entendem completamente ou tem esse conhecimento talvez um esclarecimento desse ponto nós temos temos temas essenciais que conhecem que essa política existe como preparar-se essas embalagens de gel e demais nós identificamos como necessidade de conhecimento de que temos que transformar esse percentual e poder ver se a pessoa chegar a 80% se tem conhecimento adequado que estão abaixo de 80% não se considera conhecimento suficiente isso foi um pouco arbitrário assim que foi como uma eleição que nós fizemos em colaboração com nossos sócios a ideia foi poder saber existência disto e saber como implementar vamos dar uma última ronda de aplausos seguinte Sandeep proceda meu nome é Sandeep Kumar de paz eu vou estar falando de da caixa fria preventiva para avaliação que nós temos lições aprendidas no Nepal não vai ler tanto em detalhe eu sei que todos nós sabemos a sensibilidade da vacina e das temperaturas de todas as vacinas tem que expor diferentes temperaturas de congelamento assim que a maioria das vacinas que nós estamos transportando em imunização nós sabemos que esses congelamentos sucedem primordialmente com as práticas globais onde nós fazemos esfriamento utilizando já seja caixa fria ou embalagem fria para transporte e temos que medir a temperatura de congelamento quando nós tínhamos o caso das caixas frias nós temos bastante tecnologia nova que nós estamos utilizando com a aprovação e ter as condições de pré qualificação de laboratório de qualificação da OMS e nós tínhamos que conseguir essa avaliação para transporte das vacinas através de caixas frias assim que agora eu sigo a apresentação de Steven nós temos que ter temperaturas individuais e congelamentos em cada embalagem de gelo e uma dessas caixas frias estándar foi aprovada com diferentes temperaturas com todos os estándares e protocolos adequados ao OMS que estamos falando de menos 25 graus celsius isso prova é o pior cenário quando nós também podemos ter a caixa fria estándar poderíamos manter uma temperaturas menos de 0 centígrado por múltiplas horas aqui podemos ver que não tem condicionamento dessas embalagens frias quando nós falamos desses desafios sempre temos que pensar nas soluções o desenvolvimento da tecnologia nós temos que ter ação preventiva quando nós falamos agora dessa caixa fria de congelamento nós temos que saber que o fabricante da China é uma das primeiras caixas frias de congelamento adquirida desde 2021 e tem algumas especificações dos critérios técnicos qual a temperatura vocês sabem que para a maioria dos produtos de congelamento preventivo é de 0 a 10 graus e tudo tem que baixar tem que estar por debaixo de 0 graus ou de mais e menos 0.5 graus centígrados se a temperatura ambiente seja acima dos 15 graus centígrados ou 43 graus centígrados temos que saber que o mínimo é de 48 horas e nas caixas maiores até 96 horas vocês também podem ter visto o mercado de fabricante mas esta tem um alinhamento interno no seu lado para a prática de materiais essas são especificações que podem guardar até 15 litros e completamente cheia pode pesar até 40.9 quilogramos sem peso 24 quilogramos essa é a caixa fria e isso se trabalhou em colaboração com uma escola de medicina no Nepal e nós tivemos um piloto do sistema preventivo o país selecional foi de interesse e o compromisso que tinha o ministério de saúde e os sócios locais e se via as diferentes habitações e desafios geográficos também havia uma sede principal que podia ajudar a fazer esse monitoramento no Nepal portanto todos esses locais se escolheram dentro do Nepal e fez um monitoramento com o ministério de saúde de saúde com aliança das ciências da saúde nacional e utilizamos a mesma instituição para todas essas medidas das caixas frias que complementam o complemento preventivo nós vimos essa evolução tínhamos um objetivo principal que era o desempenho a aceitação e a fortalecimento do sistema de saúde para todos os custos e considerações associadas primordialmente isso tinha que ver com o promissor da OMS mas só aceitava para resultados finais e são melhores assim que a avaliação qualitativa estava realizando e o sistema de saúde já sabe que existe e estavam estimando os custos nós fizemos estudo porque o protocolo da OMS de PQS tinha que seguir e tínhamos as guias disponíveis nós fizemos fase 1 e fase 2 a primeira foi simulada nós saímos as novas vacinas as de amostra para os transportes as caixas se encheram com as provas de vacinação simulando vacinas reais e depois tinha os dados de temperatura e monitoreamos com outros dispositivos esses dados revisou pelo Ministério de Saúde do Nepal e depois deram aprovação para a fase 2 antes que aprova o projeto o comitê ético e técnico também se fez com um consórcio e um consenso associado ao governo do Nepal os dados de temperatura nós fazemos essa colheita isto das caixas estándar e depois e também das preventivas para cada uma havia dois níveis que estão utilizando interiormente nós também temos um dispositivo de parcela que podia capturar essa temperatura e outros indicadores então esse dispositivo também poderia utilizar para poder medir esse congelamento em ambos dispositivos que estavam alinhados para fazer a correlação e medir a temperatura e também saber se brindava-se acondicionamento correto em alguma dessas caixas este é um exemplo desse slide se vocês podem ver os dados de temperatura essas são as caixas estándar tem que conseguir mas o tempo de complemento é muito mais rápido do que preventivo mas a temperatura menos de zero graus podem ver que sim tem uma alta temperatura mais baixa que a temperatura nós também temos a modalidade que tem um tempo de poder descongelar mas não tem uma extensão do congelamento que afeta esse tempo e também as avaliações em campo tivemos um bom resultado esse é um slide muito importante quando nós estamos falando da temperatura do congelamento durante o transporte o que acontece é que quando vamos fazer menos de zero igual não se anota isso vai encontrar a política e nós estamos perdendo a nível de instalação ou a nível de distrito no entanto quando nós temos exposição ao calor nós podemos depender desse monitoramento para poder entender temas de aquecimento nós vemos que essas caixas preventivas ajudaram muito melhor nesse transporte isso aqui é um resumo dos dados chaves que em fase 1 e 2 essa colheita se fez até 3 meses como vocês sabem essa caixa fria se usou a nível logístico assim que podem utilizar nos centros primários nós temos que fazer até 4 meses se vocês vêem esses dados novamente congelamento se nota nessas caixas padrão se você vê por baixo de 0 graus estamos falando de 3.6 em percentual e nas caixas frias na fase número 2 já vamos quase 1% aí temos uma discussão de 10 graus se notou na fase 1 e 2 isso vamos explicar mais adiante mas aí tínhamos outros desafios outro desafio era que devido a que não se aplicou corretamente esse medidor de temperatura isso teve uma localização incorreta tínhamos nove pacotes de gelo embaixo 10 embaixo e nove em cima teve a temperatura desses pacotes nessas embalagens não considerou a temperatura interna assim que tivemos que voltar colocar o medidor de temperatura correto isso é importante que mede esse padrão quando nós tiramos todas essas embalagens de gelo e nós tomamos essa medida da caixa fria e mandamos depois ao refrigerador e tinha uma complicação uma conclusão a respeito e nós quando utilizamos essa preventiva havia não havia dados suficientes porque não havia mudança de temperatura no transporte dessas preventivas não havia congelamento nessas caixas preventivas mas havia um circuito de alta temperatura não teve nem sequer um incidência de congelamento na preventiva mas sentimos uma diferença grande nesses padrões nós também tínhamos experiência no tema de alta temperaturas e tínhamos até 4.7 internamente em todas as leituras internas da parte de cima mas também nas outras medições mantinham a temperatura aceitável de 10 centígrados nós também avaliamos os dados qualitativos e a retroalimentação qualitativa dos trabalhadores de saúde primordialmente como os gerentes percebiam esse dispositivo primordialmente esses pacotes de gelo dentro da caixa fria incrementava a condensação assim que isso não estava muito próximo e que evitava a condensação próxima dos pacotes de gelo e ajudava economizar muito tempo preparando essas caixas e também pelo menos duas pessoas necessitavam poder carregar desde da loja desde o ponto de vacinação ou de ponto de colheita até a transportação que era mais pesada assim que necessita mais espaço em comparação aos padrões no último slide eu posso mostrar o estudo de custos que levou a cabo meu colega estes são os doces que levaram a cabo o carregamento dependendo do quais são os percentuais e qual o valor que estamos economizando dependendo do colaginamento que se toma e estamos falando um promédio de 4.059 que foram enviadas a transporte em termos de doses e através desse cálculo fizeram levando em consideração as ações de imunização no Nepal e agora os preços estão baixando e estamos vendo que estamos falando de 5.400 com 99 dólares o valor de vacina por carregamento devido ao custo das vacinas simples ao congelamento tomando por carregamento e podemos considerar que tem muitas que custam cinco vezes mais que as caixas frias preventivas assim que primordialmente a parte que genuinamente apoiou a colaboração do Ministério de Saúde para poder utilizar essas caixas preventivas como a inovação a OMS e diferentes associações muito obrigado pelo apoio por ter apoiado com essas caixas preventivas de congelamento obrigado por escutar eu tenho uma pergunta uma só pergunta por favor obrigada pela apresentação deixou todos os fatores e fatos esclarecidos quando a gente estava vendo essa gráfica leva três horas para que o transporte possa levar de zero a dez graus agora considerando o ciclo de três horas existem muitos lugares que não vão tomar essa temperatura para chegar nesses casos isso dá uma vantagem com a prevenção do congelamento mas uma desvantagem quando você está procurando que o fornecimento dure mais esse componente vocês usam caixas frias para deslocamentos curtos tem exclusões quais são os impactos que você recebeu desse estudo obrigado doutor isso também tem o monitoramento com os transportistas preventivos de congelamento isso foi falado com a OMS e a gente conseguiu uma pré-qualificação tudo isso deve ser estudado a parte então deve ser preparado com muito tempo até que cheguem a temperatura porque a temperatura deve ficar na faixa sim temos resultados quantitativos onde se provou o ponto que o senhor está falando foi um desafio grande para quem vai fazer o transporte porque precisam preparar essas caixas antes de tempo e para que a temperatura possa chegar de 0 a 10 essa foi outra discussão que a gente teve e é uma consideração de preparação preventiva muito obrigada obrigado a todos por estarem aqui acho que a gente vai para o almoço e logo então a gente vai passar aos outros temas com relação de prevenção do congelamento das vacinas a gente explorou também a avaliação no campo das caixas preventivas de congelamento e a avaliação do ciclo de vida o que a gente tem aprendido o aprendizado de hoje é que a gente precisa aplicar o programa precisamos aprender e mentorias e também eu acho que a gente precisa colher dados adicionais certo Steve e também para usar os pacotes de água fria sabemos que é efetivo sim mas que sabemos que também existe um desafio para condicionar esses pacotes para prevenir o congelamento a gente precisa dar o follow up de tudo isso e quando a gente fala das caixas preventivas de congelamento essas são boas notícias de que não tem falhado certo então tenha um bom proveito obrigado por terem escutado terem escutado